É Deus que me vou embora, boeta de meus senhores, é Deus que me vou embora. É Deus que me vou embora, esta é a minha retirada, meu curo é pra burmajora. É Deus que me vou embora, boeta de meus senhores, é Deus que me vou embora, boeta de meus senhores, é Deus que me vou embora. É Deus que me vou embora, boeta de meus senhores, é Deus que me vou embora. É Deus que me vou embora, boeta de meus senhores, é Deus que me vou embora. É Deus que me vou embora. É Deus que me vou embora. Amém. 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 Amém.